Paca, meu irmão. Parece que tá vazio aqui, né, velho? Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O que foi, o que foi, moleque? Não sei, você acha que eu quero ficar aqui, nesse horário, nessa chuva ainda? Falta muito ainda, falta muito, mas a gente tem que parar em algum hotel, em algum lugar pra gente ficar, entendeu? Saguadinho? O que que é saguadinho? Ó, tem um postinho aqui, ó, tem um postinho aqui, ó. Deixa eu parar aqui pra pedir informação, pra ver se a gente encontra em algum hotel. Calma, aí ó, deixa eu te falar, fica aqui no carro, não abre a porta pra ninguém, beleza? Eita, que isso, que isso? Tá em cima do balcão aí, por quê? Nada não, rapaz. Você tá querendo o quê? Deixa eu te perguntar, tá chovendo muito, eu queria parar num hotel, não tem como não? Rapaz, tem um hotel aqui, só que é um hotel bem longe. Ah, é longe? Caramba, velho, caramba. Não tem nenhum hotel aqui por perto, tem certeza? Rapaz, tem um aqui que ele, ó, vira à esquerda, aí passa na ponte à esquerda de novo, aí vai ter uma estradinha de terra à esquerda de novo. Ah, entendi. Depois da ponte à esquerda, depois entra na estradinha de chão à esquerda. É. Ah, entendi. Mas lá é o quê? Um hotel? O que que é lá? Rapaz, é uma casa nem abandonada lá. Casa abandonada? É. Ixi, velho. Falou aí, cidadão, falou, cidadão. Falou. Você tá fazendo no volante do carro? Tava segurando, pai. Tava vendo, pai. Fala alto, eu não tô escutando, tá chuva, tá muito claro. Eu tava vendo, pai, eu tava vendo, pô. Não posso mais ver, não? Tá, tá, entra lá. Não pode, não pode entrar aqui, é perigoso, entendeu? Entra lá. Caramba, velho. Aí, ó. Tem salgadinho? Não, não tem salgadinho, não. Olha só, deixa eu te falar. O cara falou bem assim que não tem um hotel aqui por perto, não, entendeu? Poxa, e tu não vai andar mais, pô? Vou dormir. E o lugar que a gente vai é muito longe daqui. Não tem como a gente continuar nessa chuva, entendeu? É muito perigoso. Mas só que ele falou que tem uma casa abandonada bem ali, entendeu? Você é doido, pai? Não gosta desse negócio. Eu também não. Eu acho que é melhor a gente não parar, não, né? Acho que é melhor a gente continuar nessa chuva aí. Ah, pô. Mas tá muito tarde você bater o carro. Nada é morrer. Não, que morrer o quê? Caraca, eu não sei o que eu faço, velho. Fazer o seguinte. Ah, pô. Ah. Acho que eu vou parar nessa casa aí, abandonada aí, entendeu? Ele falou que... Ele falou que dá pra ficar lá, porque é abandonada e tal. Dá pra ficar lá, entendeu? Só essa noite. Só essa noite vai passar rápido, entendeu? Já tá no meio da noite pra falar a verdade. Eita, mano. Já tá no meio da noite pra falar a verdade. Pô, pai. Porque é muito pobre, pai. Ui, caramba, velho. É onde essa ponte que ele falou? É onde? Você viu a ponte? Você viu a ponte? Mas já passou pela ponte, não já? Ui? Não, aqui a ponte aqui, ó. Aqui a ponte aqui, ó. Falou que era pra quebrar a esquerda na ponte. Então é aqui. Esquerda e depois ele falou que era uma estrada de chão à esquerda também. Se você viu alguma estrada de chão, você me... Aqui, ó. Mas aqui é 30. Aqui, ó. Esquerda aqui, ó. Tem entrada aqui, ó. Caraca, velho. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Esse lugar foi de muito, pai. Ô, pai. Que área de interior. É a área de interior. Não adianta ficar reclamando, entendeu? Já estamos chegando, estamos vendo. Se a gente tá chegando... É, e agora? Estamos chegando? Na casa que ele... Será que é essa casa aqui? Chegamos? Não sei. Será que é essa casa aqui? Fala, vamos lá. Saber se tá perdendo pra mim, se não, porque não era eu que tá conversando com ele. Ó, moleque. Cala a boca, senão eu vou te dar uns tapas, hein. Isso aí não tá parecendo ser abandonado, não. Tá, tá... Tem luz ligada ali, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o carro aqui, ó. Sai do carro aí. Sai do carro aí, menino. Sai do carro. Sai do carro. Vem, 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 vem. Corre, 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 corre. Caraca, que temporal, velho. Será que tem alguém aqui? Cadê você? Fica quieto aí. Deixa eu olhar aqui na janela. Eita, não tem ninguém, pô. Parece que não tem ninguém. Oxi. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos ver se tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Aí, ó. Pelo menos aqui dentro a gente tá protegido da chuva, né. Mas tem lugar... Nossa, tem lugar fedendo muito, pai. Ficou de casa? Ô, pai. Oi. Vamos voltar pro carro. Onde eu venho no carro? Pô, abaixa o banco lá e vamos dormir. Não, 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 não. Aqui é mais seguro, entendeu? Ah, onde que aqui é mais seguro, pai? Meu Deus, pai. Vem, 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 vem. Vem, para de falar tanto. Você fala muito, entendeu? Vem, vem. Vamos olhar, vamos olhar. Vamos olhar se tem alguém aqui, pelo menos. Eita. Aí, ó. Deixa eu te falar. Aqui parece ser um porão. Não desce ali, não, hein. De jeito nenhum, entendeu? Vem, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem na minha frente aqui, ó. Vai, sobe aí. Aonde? Vem, 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 vem. Me segue aqui, me segue aqui. Tem uns lugares ali, velho. Tem uns negócios estranhos. Cadê? Caraca, essa casa parece um labirinto. Vem, vem, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Achei o lugar de subir. Eita. As coisas estão funcionando, pelo menos, hein. Ó, aqui tem... Aqui tem... Aqui tem uns lugarzinhos pra deitar, ó. Aqui tá muito frio, pai. Aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Tem uns colchãozinhos aqui. Acho que dá pra deitar aqui, ó. Deve ser dos viajantes também, que passam por aqui. Deve ficar aí. Deixa aí. Tá, tô fazendo muito aqui, hein. Fica deitado aí, garoto. Fica deitado aí. Não reclama, não, hein. Fica deitado aí. Que barulho é esse, velho? Hã? Cadê meu filho? Cadê meu filho? O que é isso, velho? O que é que tá acontecendo? Deixa eu pegar minha lanterna aqui, velho. Caramba, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caraca, onde ele tá, mano? Onde ele tá? Onde ele foi parar? Cadê esse moleque? Eu falei pra ele não sair. Deixa eu descer aqui, ó. Cadê esse moleque, mano? Cadê esse moleque? Tô escutando algum barulho, hein. Como é que ele sai numa casa escura dessa? Esse menino é doido. Só me apronta, velho. Só me apronta. Onde ele foi parar? Onde ele foi parar, velho? Caramba. Não tem ninguém aqui. Então, o que é isso? O que é isso, velho? Nossa, essa chuva aqui não passa também, velho. Hã? Ô, garoto. Ô, garoto. Ô, 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 ô. O que é que você tá fazendo aqui? Eu não sei. Eu acordei aqui. Você acordou aqui? Aham. Eu falei pra você não descer aqui. O que é que você tá fazendo aqui? Não, não, não. Não desci. Eu acordei aqui. Eu achei que você tinha me trazido pra cá. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, velho? Você não me trouxe pra cá? Você virou sonâmbulo? Virou sonâmbulo? Você não era sonâmbulo. O que que é sonâmbulo? Pessoa que anda dormindo. Eu não... Queria. Não tem que eu nem monto. Não sei. Não fala esse nome aqui não, entendeu? Olha só. Deixa eu te falar. Tá muito estranho isso aqui. Fica aqui. Não sai daqui, entendeu? Vai ficar aqui? Fica aqui que eu vou descer. Eu vou olhar o que que tem ali embaixo e já volto. Não, não. Fica aqui. Parado. Deixa eu acontecer alguma coisa com você, pô. Não vai acontecer. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Caraca, o que que é isso, velho? O que é isso, velho? Que lugar é esse, pô? O que que esse moleque tava fazendo aqui pra falar a verdade, né? Caraca, meu irmão. Parece que tá vazio aqui, né, velho? O que que é isso, pô? O que é isso, meu irmão? Isso é uma boneca, velho? O que é essa boneca? Maldita. Parece que não tem nada aqui, né, velho? Parece que é... Só tem bagulho. Caixa. Uma boneca feia virada na desgrama. Uma boneca feia, velho. Cruz credo. Subi lá. Parece que aqui tá limpo. Parece que a barra aqui tá limpa. Deixa eu subir lá e falar com... Com... Cadê meu filho, velho? Cadê meu filho? E aí, moleque, desgrama. Oxe, essa boneca não tava lá embaixo? Que desgrama é essa, velho? Sacanagem isso, né? Não é possível, mano. Oxe, cadê a boneca? A boneca tava aqui, velho. Que desgrama é essa? Como é que a boneca subiu? Eu, hein? Eu, hein, velho. Doideira. Oxe. Agora a peste da boneca sumiu daqui também. O que que tá acontecendo, velho? Esse negócio tá começando a ficar estranho. Cadê meu filho, velho? Cadê meu filho? Cadê meu filho, velho? A gente tem que sair daqui. A gente tem que sair daqui, velho. Negócio estranho, velho. Essa casa tá muito estranha. Caraca, o que que é isso, velho? O que que é isso? Esse moleque, velho. Cadê esse moleque? Será que ele tá aqui dentro? O que que é isso? O que que é isso, velho? O que que é isso? O que que é isso, velho? O que que aconteceu com ele? O que é isso, velho? O que é isso? Tchau, tchau.